Olá a todos ligados na programação da TV Cidade Canal 9, também pelas mídias sociais e no seu aplicativo, é na palma da sua mão no seu smartphone. Estamos chegando com o nosso boletim coronavírus de hoje, trazendo todas as informações, os números atualizados do Brasil, no estado do Rio de Janeiro e obviamente aqui em Teresópolis. Dados atualizados pelo Ministério da Saúde no início da noite desta sexta-feira e o número de casos confirmados então de infecção e pelo novo coronavírus no Brasil subiu de 7.910 pessoas para 9.056. O número de óbitos pela Covid saltou de 299 para 359 pessoas. O índice de letalidade, que era de 3,5% no início da semana, foi para 3,8% ontem e chegou a 4% hoje. Foram 1.146 novos casos então de ontem para hoje. O resultado significou aí um aumento de 15% em relação ao total registrado antes. Foi o maior número de novos casos em um dia desde o início da série. Agora vamos para os estados dando ênfase aqui ao estado do Rio de Janeiro, mas antes a gente sempre frisa aqui e fala do estado de São Paulo. Os óbitos relacionados ao novo coronavírus em São Paulo triplicaram em apenas uma semana. Na última sexta-feira, dia 27, o estado contabilizava 68 mortes. No domingo, dia 29, o número já havia saltado para 98. Hoje, nesse último balanço que foi divulgado pela secretaria, o estado identificou 219 pessoas que morreram por complicações relacionadas à Covid-19. E os casos confirmados também tiveram um crescimento aí, quadruplicando. Passaram de 1.223 pessoas na última sexta-feira para 4.048 pessoas, casos confirmados em São Paulo. Vamos falar agora do Rio de Janeiro, 1.074 casos confirmados, 47 óbitos e nós temos ali também 49 mortes que estão em investigação. Então, 82 novos casos de ontem para hoje e mais 6 mortes, né? Infelizmente, ontem nós tínhamos um número de 41 óbitos, chegando agora ao Rio de Janeiro com 47 mortes. E agora o boletim de Teresópolis e a gente já chama atenção que ontem eram 4 casos confirmados e sobe então para 5 casos confirmados com a Covid-19 na cidade. E o óbito que nós falamos ontem, que estava aguardando a contraprova, esse exame saiu e deu negativo para a Covid-19. Temos 23 suspeitos aí aguardando o resultado do teste, 67 pessoas já tiveram resultado negativo para a Covid-19. Temos 9 internações hospitalares aguardando o resultado, 3 estão internadas em estado grave. E esta quinta pessoa confirmada com Covid-19 na cidade se trata de uma mulher de 51 anos sem história de viagem internacional. Os outros 4 casos confirmados também se trata do sexo feminino. Nós temos uma mulher de 32 anos com histórico de viagem internacional, passa bem, está em isolamento domiciliar. Outra mulher de 67 anos com histórico de viagem internacional, teve alta da internação hospitalar, passa bem, está em isolamento domiciliar. Outra paciente, 36 anos com histórico também de viagem internacional, está internada em estado estável. E o prefeito Vinícius Clausen, utilizando suas mídias sociais, fez um comunicado, uma nova determinação. Ele que estava seguindo as orientações estaduais e federais em relação a bares e restaurantes, porém, ele recuou. E nesta tarde ele gravou um vídeo comunicando a todos que estava muito preocupado sobre a movimentação de muitas pessoas na cidade. E seguindo a recomendação do Ministério Público, ele suspendeu o funcionamento de restaurantes, bares e afins a partir desta sexta-feira, dia 3. Vamos ouvir um trecho do que disse o prefeito Vinícius Clausen. Estou muito preocupado com a movimentação maciça ainda em vários bairros, em algumas ruas, em várias localidades de Teresópolis. Mediante isso, eu tenho acompanhado o decreto estadual, inclusive na segunda-feira agora, o governo do estado permitiu a abertura de bares e restaurantes. E mesmo eu sendo empresário do setor, eu não abri os meus negócios. Estou sofrendo na carne, como muitas atividades econômicas de Teresópolis. Mas faço isso para dar o exemplo. Exemplo esse que todos nós precisamos ser o exemplo. Eu peço isso a cada um de vocês. Estamos num momento crucial para que tudo que foi feito até agora gere resultados. E esses resultados significam salvar vidas. Faço esse apelo a todos vocês. Hoje tive uma recomendação importante do Ministério Público, para que voltemos atrás na nossa decisão de acompanhar o estado. O Ministério Público nos recomenda que feche bares e restaurantes. E vamos fazer dessa forma, permitindo apenas o delivery. Precisamos desmobilizar a contaminação do coronavírus. Isso será fundamental para salvar vidas. Estamos muito apreensivos com tudo que pode acontecer. Então peço a você, com amor, com respeito, com carinho, como cidadão teresopolitano também. Fique em casa. E a partir de hoje, estaremos aceitando a recomendação do Ministério Público e fecharemos bares e restaurantes. Numa medida a proteger a vida. A proteger você. Precisamos ter responsabilidade nesse momento. Momento difícil. Eu tenho certeza que nenhum de nós pensou na vida passar por uma situação dessa. Mas agora é hora de cuidar de quem a gente ama. E nós vamos fazer isso a qualquer custo. Está aí o prefeito Vinícius Clausen. Então fica proibido o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e pequenos estabelecimentos, como food truck, food park e estabelecimentos com o código do CNAE de atividade econômica vinculado à alimentação em geral. Devem ser restringidos a entregas a domicílio, o delivery, vedando-se o acesso ao interior das lojas e o consumo no local. A presente medida não se aplica aos estabelecimentos sediados no interior de hotéis, pousadas e similares, que deverão funcionar apenas para os hóspedes e colaboradores, como forma de assegurar as medidas de prevenção. E frisando a você que nos acompanha, que diante de algum sintoma, como falta de ar intensa, coriza ou febre, procurar o centro de atendimento 24 horas contra o coronavírus, que fica localizado no Ginásio Pedrão, na rua Tenente Luiz Meireles 211, na Várzea. E lembrando que você pode ter mais informações e atualizadas nas plataformas de comunicação da TV Cidade. Como exemplo, temos nossa página no Facebook. Visite, curta e fique bem informado. E também nas nossas tarjas na grade de programação, que são atualizadas de hora em hora, trazendo tudo o que acontece. Então, se puder, fique em casa e colabore para a não disseminação do vírus Covid-19. É a TV Cidade, junto com você, na luta contra esse novo coronavírus. E a gente volta a qualquer momento com mais um Boletim Coronavírus, aqui na TV Cidade, canal 9.